E ae, DJ Alex BNH, é só manda ela avançado, não tem jeito, cuzão Olha só que mina louca, tá dando pros quebrada, olha só que mina louca Mamando os quebrada, tem vídeo dela sentando, mamanda rapaziada Não precisa nem pagar pra você comer ela E se tu sente vontade, é só liga nela o nome dela Puta gratis da favela, o nome dela Puta gratis da favela E se tu sente vontade, é só liga nela o nome dela Puta gratis da favela, o nome dela Puta gratis da favela Toma lapada, lapada, lapada Toma porrada, porrada, porrada Toma lapada, toma porrada Toma piranha safada Toma tudo na tatabaca Tudo na tatabaca Toma tudo na tatabaca O nome dela Puta gratis da favela O nome dela Puta gratis da favela E se tu sente vontade, é só liga nela o nome dela Puta gratis da favela E aí, DJ Alex BNH, é só manda ela avançado, não tem jeito, cuzão Olha só que mina louca, tá dando pros quebrada Olha só que mina louca, mamando os quebrada Tem vídeo dela, tem vídeo dela sentando, mamando a rapaziada Puta gratis da favela, não precisa nem pagar pra você comer ela E se tu sente vontade, é só liga nela o nome dela Puta gratis da favela, o nome dela Puta gratis da favela Puta gratis da favela, o nome dela Puta gratis da favela Toma lapada, lapada, lapada Toma porrada, porrada, porrada Toma lapada, toma porrada Toma, toma piranha safada Toma tudo na tatabaca Tudo na tatabaca Toma tudo na tatabaca Tudo na tatabaca O nome dela Puta gratis da favela O nome dela Puta gratis da favela E se tu sente vontade, é só liga nela O nome dela Puta gratis da favela Toma lapada, lapada, lapada